Quando eu era pequena, a minha mãe disse-me um dia que quando se via muita gente a brincar com eu e hoje, isso queria dizer que a população estava com um nível intelectual muito baixo. Eu não sei se ela disse isto simplesmente para que nós, eu e os meus irmãos, não a chateássemos ou se vazio num estudo mesmo. De qualquer forma, atualmente não são precisos ioiôs. O mundo está mesmo estúpido. Basta ver o que está a acontecer no Canadá com Justin Trudeau, o primeiro-ministro, em plena campanha das eleições. Ele teve que pedir desculpa, ou pelo menos quis fazê-lo, porque foi descoberta e foi publicada uma fotografia de há vários anos atrás, em 2001, quando ele se mascarou de aladino e teve que escurecer a cara. O primeiro-ministro canadiano pediu desculpa perante os órgãos de informação e perante todo o país, porque ele considerava-se racista e, na altura, ele não sabia que aquilo era racismo. Ora, isto das duas uma. Ou é populismo, ou é estupidez, ou é aceder ao politicamente correto. E todos nós sabemos que Justin Trudeau é mesmo aquilo que se possa chamar de o campeão do politicamente correto. Ora, pensemos num exemplo. Por exemplo, o nosso primeiro-ministro, António Costa, decidiu há uns anos, isto é uma hipótese, decidiu há uns anos atrás, mascarar-se de príncipezinho e, para isso, teve que pôr a cara de branco. Teria agora que pedir desculpa? Rídico, não é? Quando nos mascaramos, estamos a fazer a representação de uma figura qualquer. Temos que pedir desculpa. Normalmente, aquilo que nós nos mascaramos até é de alguém, de quem... de uma figura, de quem nós gostamos. As crianças, pelo menos, fazem isso. E para quê pedir desculpa? Esta ideia do politicamente correto é uma coisa que nos está a limitar, que cada vez mais é uma autocensura, cada vez mais limita a liberdade de expressão e, infelizmente, cada vez mais, está a aumentar de país para país e a aumentar dentro dos próprios países. O que é certo é que Justin Trudeau, desde a altura em que se soube da fotografia, já baixou nas sondagens. O politicamente correto é uma questão perigosa, é uma questão que nos limita e que é inventado, foi inventado supostamente para defender as minorias. Mas, no fundo, é para limitar a liberdade. Qualquer dia, temos que pedir desculpa por vivermos.